Aqui tá bonito, tá feito aqui, ó bonito É, macho, eu não me lembro desse bigodão aí, macho Esse cara aí é dez anos aí Só filé, meu filho, só filé Hein? Rapaz, eu tô vendo na Hilux ali, tô vendo de banana pod Que não é? A minha é dois mil e onze Aí tem moto de mar aqui, né A minha é dois mil e onze também Dois mil e dez Fica bonito na tela, né, macaco SW, é? A minha é aquela Fica bonito na tela, não fica? É aquele que ficava descapacente É essa chute Mas se não tá aterrando, vai ficar bonito Ali vamos tá aterrando, tu vê como vai ficar Ali depois, quando terminar aquela reforma ali Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar pra cá de novo, tu vai ver Vai dar certo Quanto é essa modinha aqui no que? Quantos é? Lucan, sem riqueira Sim, vamos lá Essa feira tem um... Tem um controle lá em casa Eu tenho aquele stick som Pra que que serve aquele lá? É pra aumentar o som, é? Tu tem aquele visto pra aumentar o teu som lá? Eu te vendo o controle, quanto é que tu paga lá no controle? Só fecha com a centralina A centralina, né? Ah, tá pra ser Oito trezentos e nove horas O LV O LV O LV O que? Não, não, é... É Xiaomi, cara É com o Chico Com o Chico, com o Chico Ele aqui é caro Porque ele é espelhado Tá pedido que eu vou lá filmar que ele tratou trabalhando? A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer A gente vai lá filmar que ele tratou de fazer